GECKO GARRAGE Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa. Fiu. 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 Calma-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, o que? Hummm... Hummm... Venham, mecânicos. Me deem uma mãozinha. Você está bem amarelo. Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gekko, Fiona. Tchau! Você está certo, Verde. É um incêndio. Mas parece que é a Fiona o caminhão dos bombeiros está a caminho. Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida. Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona. Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você. Vamos, mecânicos. Vamos colocar sirene nova da Fiona. Certo! Você precisa de som íon, íon bem alto. Pronto! Pronto! Toque a sirene, Fiona. Isso não está certo. Parece uma campainha. Vamos sentar de novo. E esse parece um rugido de dinossauro. Nós precisamos de um íon, íon. Agora sim. Mas o som precisa ser muito mais alto. Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo. Talvez algo do tipo funcione com a sirene. Isso é o que eu chamo de um alto íon, íon. Tchau, Fiona. Obrigado por visitar a oficina do Gecko. De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Hum! 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 Azul! Rápido! Pressione o botão! Ah! Hum! 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 Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Vê se assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Está pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu estou ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, azul! Azul, rápido! Pressione o botão! Ah! Ufa! Bom trabalho, azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Ah! 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 Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos! Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Vem, azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Bob! Oque é? O que você faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar! Mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Não! Ah! Ah! Oh! 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 Ah! 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 Prontinho, Bobby! Boa noite! Ah! Ah! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho! Ah! 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 Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o Lava Rápido! Olha! A Caminhão Bebê está chegando para ser lavada! Ah! Ah! Olá, caminhão bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Você veio ao lugar certo! Ativar lava rápido do Gecko! Hum! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! O que é que ela é muito pequena para caber ali? O caminhão bebê da lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Não me sinto bem! Ah não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Tchau! Não me sinto bem! Não me sinto bem! Não me sinto bem! Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal. Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos. Peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. O concreto está quase seco. Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum... Darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Ah! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Outro desmoronamento! Uau! Não sabia que era tão forte! A caminhão mamãe salvou o dia! É melhor eu chamar o Eric à escavadeira para tirar as pedras daqui! Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko! Bem-vindos à garagem do Gecko! Estamos instalando nosso sistema de alarme! Hã? Há alguém com problemas! Vamos lá, Chile e o guincho! É o Eric! A escavadeira! Ele esbarrou em uma pedra! Vejam! Ele quebrou a esteira lagarta! Hã? Ah! Azul! Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você! Consegue ser corajoso? Uau! Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali! Hã? Essa não! Temos que ser rápidos! Acho que a barragem vai transbordar! O azul consegue passar por baixo! Mandou bem, azul! Está sendo corajoso! Essa não! A barragem está rompendo! Depressa! Muito bem, azul! Encarou seus medos! Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gekko! O Bob veio fazer um check-up! Já estamos terminando! Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Aaaaaaah! Bob! Bob! Ah não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Santa chave de fenda! Ah! Vem! Ah! Ah! Veja! Uma ponte alta! Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... Ah! Errei! E agora? Ah! 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 Bem pensado, amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob! Você não sabia! E ninguém se feriu! Obrigado pela ajuda, mecânicos! O que eu faria sem vocês? Tchau! Vem, mecânicos! Vem, mecânicos! Hoje nos visitará Fiona! Wow! Soy Comadreja! Dueño de la cochera de Comadreja! Automatizada para reparar con velocidad! Olá, Sr. Comadreja! Soy Gecko! Oh! Aqui viene mi primer cliente! Trabajos rápidos y oportunos! La cochera de Comadreja es la numero uno! Hasta luego, rana! Eh! Mi nombre es Gecko! Muy bien, Fiorella! No tardará mucho! Hmm... No estoy seguro de que botón inicia la revisión! Ah! Se oprimou todos funcionará. Vuelve pronto, Flora. Si que fue rápido. Oh, vaya. No se ve muy bien. Ven, Fiona. Echemos un vistazo. Ese es el problema. Comadreja estaba tan apurado por terminar que puso jabón en su tanque en lugar de aceite. Solucionamos el problema. Ahora Fiona anda sin burbujas. Estoy seguro de que apreté el botón correcto. ¡Yuck! ¡Ups! Nos vemos de nuevo pronto en el taller de Gecko. ¡Adiós! Azul, ¿puedes me dar a chave inglesa? ¡Ah! Oh, hum. Ha, 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 ha. Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Hmm. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Ha, ha, ha. Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel. O guincho eletromagnético. Como é que desliga? Ai, essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul! Espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah, não! Mecânicos! Oh, eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Isso não vai funcionar! Ah, vocês estão bem! Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui, na garagem do Gecko! Tchau! Olá, Bob! Ah, não! Vamos trocar seu para-choque! Ah, e aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado! Cuidado! Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Obrigado, Verde! Oh, que pena! Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos! Verde! Ufa! Obrigado, Verde! Eita! Mecânicos! Vocês precisam cooperar! Ah, bom trabalho, mecânicos! Trabalhar em equipe é melhor! Prontinho, Bob! Mandou o bem, Verde! Vejam, mecânicos! É a família Caminhão! Bom dia, pessoal! Gostei muito do seu barquinho, Caminhão Bebê! Obrigado, mamãe! Obrigado, mamãe! Eita! Eita! Vejam! Mais lixo! Devem estar vindo lá de cima do rio! Vamos ver! Fique aqui, amarelo! Proteja o barquinho! Mais lixo! Mais lixo ainda! De onde eles estão vindo? Senhor Wizzle! O que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo! As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Wizzle! Essa não! Ele está indo em direção ao Caminhão Bebê e o barquinho! No! O que está混mido? Poxa! 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 Não se deve jogar lixo no rio, Sr. Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. Ah! E sem as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares. Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Tente agora, Tia. Eu não estou entendendo. Era para o seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. Há má notícia que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. E aí Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho! Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Temos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. Hum... O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Olá, pessoal! Eu e o Azul estamos indo buscar nossa árvore de Natal. É o Bob, o ônibus. Ele atolou! Um chocolate quente vai ajudar. Não se preocupe, Bob. Nós vamos tirar você daí. Ah! Essa não. Pode nos soltar, Azul? Tentaremos outra coisa. Ah, não! Agora foi a Tilly que atolou. Poxa vida, Azul. Acho que estamos encrencados. Não fique triste. Alguém virá nos ajudar. Pelo menos temos chocolate quente para nos aquecer. Opa! Olha só! O chocolate derreteu a neve. Tive uma ideia! Aham! Deu certo! Já vou, Bob. Aham! Aham! Não foi nada, Bob. E o que faremos agora com essa árvore caída? Aham! Perfeito! Feliz Natal, pessoal! Oh! Olá, pessoal! Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Aham! Amarelo! Não toque nesse botão! Aham! 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 Ah! 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 Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal!